Hoje eu vim te apoiar, pra te ver vencer, pra te ver ganhar Vamos, vamos, meu bolsão, hoje eu vim te apoiar Pra te ver vencer, pra te ver ganhar Vamos, vamos, meu bolsão, hoje eu vim te apoiar Pra te ver vencer, pra te ver ganhar Vamos, vamos, meu bolsão, hoje eu vim te apoiar Pra te ver vencer, pra te ver ganhar Vamos, vamos, meu bolsão, hoje eu vim te apoiar Pra te ver vencer, pra te ver ganhar Vamos, vamos nas opções, nós vamos na vida coia, pra se merecer, pra se merecerá. Vamos, vamos nas opções, nós vamos na vida coia, pra se merecer, pra se merecerá. A CIDADE NO BRASIL